Você está tentando utilizar o Notion, mas apareceu essa mensagem Você usou todos os blocos grátis deste espaço de trabalho Se isso aconteceu com você, fique nesse vídeo Porque eu vou te mostrar como resolver esse problema De forma gratuita e rápida aqui no Notion Esse limite geralmente acontece por dois motivos O primeiro motivo e o mais comum É quando você adiciona um membro Em vez de adicionar um convidado O Notion permite que a gente convide até 10 pessoas gratuitamente Mas no momento que a gente adiciona um membro Ele ativa o limite de mil blocos para o nosso espaço de trabalho no plano gratuito Pode ser que com você tenha acontecido isso Você foi adicionar uma pessoa, um convidado e transformou ela em membro Nesse exato momento o Notion te limitou a mil blocos E pediu para você fazer um upgrade de plano Deixar de utilizar no formato gratuito Mas isso é muito simples da gente corrigir E aqui tem um passo a passo Eu vou mudar de tela e mostrar na prática como a gente faz isso Aqui nessa minha conta Vocês vão verificar que eu recebi essa mensagem Você usou todos os blocos grátis deste espaço de trabalho O que aconteceu aqui? Eu adicionei um convidado e transformei ele em membro E como que eu faço para identificar isso e remover esse membro para que volte tudo ao normal? Eu vou vir em configurações Vou clicar aqui em pessoas E aqui vai estar membros, dois E está aqui que eu adicionei ele recentemente O que eu posso fazer? Clicar aqui e remover do espaço de trabalho Clicando aqui Vou colocar, por exemplo, muito caro Muito caro ou outro Vou clicar em continuar Ele vai perguntar se eu quero remover do espaço de trabalho Eu vou clicar que eu quero remover esse membro E pronto! Vocês vão verificar que essa mensagem já sumiu da minha tela E eu já posso voltar a utilizar o Notion novamente Mas é importante mostrar para vocês por que isso aconteceu Porque quando eu cliquei aqui em compartilhar E eu fui convidar aquela conta Testccn.outlook.com Eu cliquei aqui em convidar E ao invés de eu clicar em pular por enquanto Eu transformei em membro Então já fica esse primeiro aviso para vocês Sempre cliquem em pular por enquanto Quando forem convidar uma pessoa Senão o Notion vai identificar que é um membro E novamente vai te aplicar aquele limite de mil blocos Vou mostrar para vocês Clicando aqui em transformar em membro Como ele já limita automaticamente Então esse é o primeiro motivo que o Notion vai te limitar Você pegou e transformou uma pessoa em membro O nosso segundo motivo É quando você cria um espaço de trabalho para minha equipe Então na hora de criar sua conta O Notion pergunta como você vai utilizar Ele vai te perguntar se você vai utilizar Para uso pessoal, para sua equipe ou para estudos Se você selecionar para minha equipe Ele entende que é um uso empresarial E te limita mil blocos no plano gratuito E aí como que faz para a gente corrigir ou identificar isso? Então vou voltar lá para minha outra conta E mostrar isso para vocês também Eu estou aqui no meu outro espaço de trabalho Aqui ó, espaço de trabalho empresarial Então criei ele como empresarial Mas ainda eu não atingi esse limite de mil blocos Então não está aparecendo essa mensagem Mas como eu identifico que ele é um espaço de trabalho empresarial? Geralmente quando você cria um espaço de trabalho empresarial Ele vai aparecer aqui ó, espaços de equipe Então já fica fácil de a gente identificar Que você criou para a empresa Quando tem essa seção aqui Se não tivesse essa seção Tivesse apenas a particular Possivelmente você criou para uso pessoal E aí vamos supor que aqui o Notion me limitou a mil blocos Como que eu faço para corrigir isso? Então o processo ele é um pouquinho mais complexo Porque a gente vai precisar criar um novo espaço de trabalho E migrar as páginas para esse novo espaço Então o primeiro passo que a gente tem que fazer É clicar aqui nos espaços de trabalho Então aqui eu tenho aquele que eu mostrei anteriormente O espaço de trabalho e esse empresarial Eu vou criar um novo espaço de trabalho Então eu vou clicar aqui nos três pontinhos Criar ou entrar em um espaço de trabalho Novamente o Notion vai me dar aquelas três opções Para o trabalho, para o uso pessoal, para os estudos Se você clicar para o trabalho Continuar com a minha equipe Continuar Vamos colocar aqui criação, executivo Um a dez pessoas Aqui ele já está me criando Vou clicar ir para o Notion E aqui já dá essa mensagem O plano gratuito Mil blocos para colaborar Então esse é um problema que a gente enfrenta Se eu voltar tudo aqui para trás Voltei tudo para trás E agora eu vou selecionar a opção para uso pessoal Clicando aqui Vou clicar em Continuar Vou colocar por conta própria Não vou selecionar nada Vou clicar em Pular por enquanto E ele já vai estar preparando o meu espaço de trabalho pessoal Vou esperar alguns segundinhos Ele já criou para mim E note a diferença aqui Ele não aparece aquela parte de espaço de equipe Então ele criou umas páginas para mim Mas beleza Vocês já entenderam como cria um novo espaço de trabalho O que eu vou fazer aqui? Eu vou renomear esse espaço de trabalho Então vou vir em Configurações Geral Vou chamar de Espaço de Trabalho Pessoal Vou atualizar aqui E agora já está com esse novo nome Espaço de Trabalho Pessoal Vou mover ele até aqui em cima Então embaixo do Espaço de Trabalho Empresarial Como que eu vou fazer para migrar as páginas do Empresarial para o pessoal Então eu volto aqui no meu espaço de trabalho empresarial E aí o que eu vou fazer? Por exemplo, essa base de dados Projetos Criativos Eu vou migrar Vou mover ela Para aquele novo espaço de trabalho Então eu vou clicar nesses três pontinhos Clicar em Mover para Aqui eu vou mudar o meu espaço de trabalho Então eu clico aqui Seleciono o espaço de trabalho pessoal Que é esse segundo E aí ele pergunta para onde eu quero mover No caso aqui eu só consigo mover para dentro de uma página Como só tem a página do orçamento mensal Só aparece ela para mim Então antes de eu mover para aquele espaço de trabalho pessoal Eu vou criar uma página específica Para estar movendo tudo lá para dentro Vamos voltar aqui então em Espaço de Trabalho Pessoal Criar uma página vazia Chamar de Migração E vamos voltar para o espaço de trabalho empresarial Agora novamente a gente vai clicar nos três pontinhos Mover para A gente muda o espaço de trabalho novamente E aqui ó Migração Selecionar E aí o que ele vai me dar de aviso aqui? Ele vai falar que não é possível mover as informações Mas a gente vai duplicar Ou seja As informações vão ficar salvas aqui E também vão ficar salvas lá nesse novo espaço de trabalho Só que tem um detalhe importante também Alguns conteúdos e configurações Podem estar corrompidos na página duplicada Então essa aqui vai permanecer inalterada Mas a versão duplicada pode ser que tenha algum problema Mas geralmente isso não acontece Então a gente pode clicar aqui Entendo e pode duplicar Como eu tenho 158 páginas aqui dentro Ele vai demorar um certo tempo para carregar Mas daqui a pouco já vai estar lá E eu vou abrir com vocês esse novo espaço de trabalho Para vocês verificarem o que aconteceu Interessante mostrar também Que aqui o Notion ele já dá uma barra de progresso Mostrando o quanto do meu conteúdo Já foi duplicado para esse meu novo espaço de trabalho Pronto Já estou nesse meu novo espaço de trabalho E se eu abrir aqui Eu vou verificar que veio todas as minhas informações Aí eu posso arrastar para o lado aqui Vou trocar aqui para manual E pronto Ele já está adicionado na minha aba lateral normalmente E aí você faz isso com todas as informações Que você quer migrar aqui para esse espaço de trabalho pessoal Voltando aqui para a nossa tela do Notion Então aqui eu também deixei um passo a passo Se vocês quiserem pausar e verificar como funciona E um disclaimer muito importante de fazer é o seguinte Se de fato você for utilizar para a sua empresa A gente recomenda que você assine um plano Que você consiga liberar todo o potencial do Notion Ou seja, blocos ilimitados nesse espaço de trabalho para a empresa Upload ilimitado de arquivos Gráficos ilimitados Formulários E muitas outras opções Que você consegue liberar assinando um plano Então fica esse recado bem importante para vocês Para a empresa a gente recomenda assinar um plano Enfim pessoal Então de forma rápida e prática aqui A gente explicou os motivos desse limite de mil blocos Mostramos também como corrigir eles E caso você gostou desse conteúdo E queira aprender mais sobre o Notion Aqui embaixo nós temos os links com os nossos templates E o nosso curso Bom pessoal Vejo vocês nos próximos vídeos E o nosso curso